BOTA FOGO A sua gente acende nossos corações Grandioso, Botafogo, celeiro de campeões Foi a Vila, Vila Sibério, o berço do tricolor Crescendo sempre e consagrando na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varolil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil BOTA FOGO BOTA FOGO Orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição Abre a pura da sua gente, acende nossos corações Grandioso, Botafogo, celeiro de campeões Foi a Vila, Vila Sibério, o berço do tricolor Crescendo sempre e consagrando na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varolil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole